Oi, vaidosas! Tudo bom, meus amores? Cheguei pra mais um vídeo aqui no canal. Tem gente que me chamando. Uma silenciada aqui. Então, vaidosas, voltamos, chegamos pra mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de maquiando cliente. Um tipo de vídeo já faz um tempinho que eu não trago aqui no canal, mas eu adoro gravar. É só meio ruim porque eu não tenho muito tempo, né? E é um vídeo que leva uma tarde inteira pra gravar, porque eu cuido da gravação, eu faço maquiagem, eu tenho que cuidar da modelo, eu tenho que cuidar de tudo, né? E não é um vídeo um pouquinho complicado de gravar. Mas sempre que eu posso, eu trago aqui pra vocês. E hoje eu trouxe uma proposta diferente, uma proposta que eu não vi aqui no YouTube ainda. E o vídeo de hoje é mais pra aquela maquiadora do dia a dia. A maquiadora que atende mesmo, porque tem maquiadoras que só dão curso, sabe? Que fazem mais, assim, produção, entendeu? Eu quis trazer algo real, algo do dia a dia, algo que pode acontecer de cair uma cliente, assim, na sua mão e você tem que fazer, como já aconteceu comigo. O que eu fiz com a Lê foi pra fazer um vídeo aqui, mas já aconteceu comigo. Uma médica, uma pediatra, vim aqui e fala Mari, eu quero tal maquiagem porque eu vou pra uma palestra numa faculdade em São Paulo. E eu tive que fazer, tipo, tudo pensado ali, né? Pra ela tá maravilhosa com uma make pro dia, uma make que não roubasse a atenção mais do que ela, entende? São técnicas, assim, bem simples, coisas que você consegue aprender super fácil. E eu espero que te ajude, tipo assim, de coração você, maquiadora, ou até você dar automaquiagem. E é isso! Espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá conferir. Então, vaidosas, vamos começar. E uma coisa que eu esqueci de citar aqui na introdução é que eu trouxe produtos acessíveis também pra esse vídeo. Então, tem uma misturinha aí de vários tipos de produtos, vários tipos de preço. E eu espero que vocês gostem. São produtos que eu gosto bastante. E também já fica uma opção pra automaquiagem também, né? Quando a gente não quer gastar muito dinheiro. Então, eu fui fazendo a limpeza da pele, hidratação da pele. Agora eu vou fazendo uma hidratação específica, que é pra área dos olhos. Agora eu vou vir com o disfarce, o disfarce dos poros. Eu usei o da Revlon porque eu gosto muito dele. Ele disfarça muito, muito bem os poros. E a Lê, ela tem um pouquinho de melasma. Não é nada, sabe? Muito assim, gritante. Então, eu usei um corretivo salmão pra poder disfarçar esse melasma. As partes onde tinha manchinhas no rosto. E depois eu venho com o corretivo líquido da Ruby Rose. Eu amo o Naked Skin. Amo o acabamento que ele deixa na pele. Então, eu vou aplicando, vou dando batidinhas. A minha esponjinha, ela tá úmida. E eu vou aplicando primeiro com o pincel. E depois eu vou dando batidinhas pra dar acabamento. Fiz uma misturinha de base que eu não me lembro qual que é, vaidosas. Não me lembro a mistura da base. Mas provavelmente é a 5 com a 6. E eu fui aplicando no rosto dela. Eu gosto muito da base fluida da Vult. Eu ainda quero trazer resenha completa porque eu tenho todas as cores dessa base. E eu amo de paixão. Pra fazer iluminação, eu também usei Vult. Eu usei o corretivo cremoso que eles têm. E essa é a cor macadâmia. É super iluminou. Sem ficar, sabe, com muito contraste. Depois eu vim aplicando o pó da Zanfio Banana. Eu vim aplicando com a esponjinha mesmo. Pra não ficar nada muito pesado. Eu gosto quando eu venho aplicando com a esponjinha. Que parece que a base gruda na base. Gruda no corretivo. Fica parecendo que é, sabe, tudo um só. Então eu vim aplicando assim também. Agora eu vou fazer o contorno com o blush divino da Eudora. Eu gosto muito também desse quarteto. Ele já tem iluminador ali junto. Aí eu vou fazendo uma mistureba. E vou aplicando aí pra harmonizar o rosto. E depois eu venho usando ele mesmo. Só pra também harmonizar. Não vou fazer contorno em si. Eu só vou harmonizar ali o nariz também. Vou tirando o excesso do pó que ficou. Com esse pincel menorzinho. E depois eu venho tirando de todo o rosto. Venho deixando tudo bem mais esfumado, sabe? Agora eu vou terminar com o Fix Plus. Porque vai ajudar a tirar esse aspecto de pó. E também vai deixar a pele mais hidratada ainda. E esse produtinho, ele é pra aquela cliente que não gosta nem de muito iluminador. E nem de muito blush. Ou ela gosta de blush. E prefere carregar menos no iluminador. Ele dá esses dois efeitos. E eu gosto muito mesmo dele. Eu vim fazendo ali a parte de preparação da pálpebra com primer. E hoje eu vou iluminar, gente, a sobrancelha. Só com um produtinho opaco. Com essa sombrinha opaca da Vult. E hoje eu vou usar uma paletinha. Que eu sei que muitas meninas têm. Uma paletinha super baratinha também. E eu vou usar esse tonzinho mais laranjinha. Ali na parte do côncavo. Que vai dar um fundinho bem legal. Para as outras sombras que vão vir. Eu vou usar essa paletinha da Vult. Essa primeira sombra. Para poder aplicar ali. Fazer uma escurecida, sabe? Eu não quero deixar nem muito quente. E nem muito frio. Eu quero deixar um olho neutro. E eu fui usando ela ali. Para equilibrar. Com aquele mais laranjinha que a gente colocou. E agora eu dei uma umedecida no Glow Baby Glow com o Fix Plus. E fui aplicando ali por toda a pálpebra. Até a metade da pálpebra. E depois eu fiz essa misturinha de sombra. Para dar uma escurecidinha a mais. Deixar o olho um pouquinho mais marcante. Fui fazendo um delineado. Usei só o delineador líquido mesmo. Para ficar mais fácil. E enquanto o delineador seca. Coloquei os cílios postiços para secar também. Eu vou fazendo a sobrancelha. E algo que está super em alta. Eu já falei aqui com vocês. Que é deixar a sobrancelha um pouco mais clara. Ou do tom do cabelo. No caso. A Dope Tope. Eu uso ela geralmente para loiras. Acreditem. E eu consegui usar para ler. Porque ela é clara. Só que ela tem o cabelo escuro. E vocês podem ver que tipo. Super armonizou. Sabe? Ficou uma sobrancelha bonita. Não ficou parecendo que está faltando algo. Mas também não ficou nada muito carregado. E foi isso que eu gostei bastante. E com essa máscara de sobrancelhas da Luizance. Eu consegui equilibrar. Porque a máscara. Ela é praticamente da cor do pelo. Ou seja. Ficou babado. Confusão e gritaria essa sobrancelha. Eu vou usar a máscara de cílios. Eu sempre procuro usar a máscara à prova d'água. Eu nunca uso máscara que não seja à prova d'água. Porque isso me dá uma segurança. Sabe? Dá aquele quentinho no coração. Então. Eu sempre procuro fazer isso. Essa máscara da Avon. Eu sempre procuro tirar também o excesso dela. Para não acabar borrando tudo ali no olho da cliente. Eu faço essa misturinha de sombra. E vou ali aplicando na parte inferior dos olhos. Eu vou esfumando com um pincelzinho de precisão. Porque é a melhor opção para você esfumar ali embaixo. E depois eu venho aplicando a máscara. Batom foi a escolha minha e da minha modelo. Porque eu quis fazer como se fosse realmente uma cliente. E a cliente vai pedir para escolher a cor do batom. O batom é muito pessoal. A pessoa tem que se identificar com o batom. Então por isso que foi escolhida essa cor. E depois eu venho aplicando os cílios postiços. Geralmente não precisa. Mas como é para vídeo e para foto. Eu gosto bastante porque dá um acabamento lindo. Se essa cliente não quiser também não tem problema. Porque o que importa é o que ela quer né. E eu finalizei tudo ali com fix plus. Também tampei a colinha dos cílios. E esse é o resultado final da make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei apaixonada porque é uma make super natural. Na minha opinião. E é isso. Então vaidosos nós terminamos aqui hoje. Eu maquiei a doutora Lê. Ela é médica veterinária há uns 16 anos né. Tem uma clínica maravilhosa aqui na Baixada Santista. Que por sinal é onde eu levo a vaidosa. Eu confio muito. E nós decidimos. Ela criou um canal agora no YouTube. Dando dicas vet. Que é muito legal. Muito importante. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais. Porque com certeza ela entende muito mais do que eu sobre o assunto. Pode falar. Primeiramente. Uma oportunidade maravilhosa. Essas vaidosas lindas que eu estou acompanhando agora. Esse não é muito o meu mundo. O meu mundo são os bichinhos. Mas. E é muito gostoso a gente sentir a diferença né. Essa make faz a gente se sentir mais bonita. Mais poderosa. Principalmente agora que ela está com o canal. Pra vídeo. Que nem eu falo. Sempre pra vídeo. Pra foto. A gente está maquiada. É bem legal. Dá uma diferença tremenda. É incrível. E assim as fotos. Nossa. Eu fico me achando. Tiro uma foto daqui. Fico tirando outra. Estou me achando. É uma figura. Estou me achando. E entre no canal. Dicas Vete. Cães. Gatos. Todo tipo de animais. E também sou especializada em gatos. Os gatos também amam. É verdade. Então foi isso. Vai do lado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Lê. Deixar o joinha aqui. Se vocês querem mais tipo de vídeo assim diferente. Trazendo pessoas aqui pra maquiar. E é isso. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.